UUUU! JOU! HA! Fala galera, beleza? Aqui é o THB da CIDAIS GAMES Hoje trazendo mais um vídeo para vocês E hoje aqui estou fazendo uma atualização do vídeo de como pegar a Goblins, só que agora o nome vai ser Jugernite Artists of Nugget, porque vai ser melhor. Estou remasterizando alguns vídeos aí, tipo do Legend Tokens, e isso que eu vou fazer também de melhorar os jogados para o Vap, porque eu descobri outros jogados melhores do que os que eu mostrei lá, então eu faço uma remasterização dele também. Bom que estou gravando aqui com o Dark Bomb e com o Fast Nuppet aqui, Dark Suc, Dark Suc? Tudo Dark, olha, só eu como sou Dark aqui. E eu quero mandar um salve para o ET, peraí, ET Gorrinho Vermelho, Renatinho, nossa tem salve pra caramba hoje, calma aí. Renatinho, Nono, Milton, BR, Luca, Clash Games Android, Gabriel 99 Gonçalves, o Junior Carlos 99, Mauro Sérgio, o Pireite SKS AQW, o Matheus Fonseca, o Thiaguinho, o Kawa Gamer, o Yuri, Yuri Dead Night, o Caio Vini, o Gamer Flash, nossa tem salve demais, o Gabriel Nogueira e o Davi, Davi 10, 17, 52, 76. Pra que eu vou acabar dando o nome, meu Deus, que isso? É isso aí, dei um salve aí, muito salve, e um salve aí pro Dark Bomb e pro Dark Suc também aí, estão gravando aqui comigo. E beleza, e vou falar que meu fone acabou de acabar. Acabou de acabar, não. Ele estava pegando um lado, né, que eu estraguei meu outro, né, burro demais. Ele já estava pegando um lado, agora não quer pegar nem o lado que eu estava pegando, o único lado que eu estava pegando. Então eu vou ter que comprar outro urgentemente, né, eu necessito de outro fone. Vamos ver se eu compro essa semana. Mas bora começar aqui. Bom, pra você pegar a cast, fazer ela, pegar outras castes, né, que pra fazer essa cast, tem que pegar muita cast. Pra fazer essa cast, você vai ter que ir lá no Nugget. Eu não vou explicar como no Nugget aqui no vídeo não, porque eu já fiz um vídeo de como no Nugget pelo modo honesto, juntando os itens e pá, como eu fiz aqui. Juntei os itens e pá, enfim, tem demais. E também tem o modo desonesto aí que você usa no Nugget, né. Então, deixar o link na tela e na descrição aí vocês vejam aí. Ah, é aí, o Dark Suc também tem um canal no YouTube, o link vai estar aí na tela e na descrição. Acho que é YT Dark, é outro Dark, é outro Dark, é outro Dark. Então, pra ir lá no Nugget, né, depois de ter juntado os itens, né, você vai lá em Barrajão e Citadel. Aqui você vai entrar nessa caverna. Continui, entra aqui dentro, aí você sobe a montanha, montanha russa, não é russa não. Você desce a montanha e sobe ela de novo. Ah, aquela cast dela lá, né, eu achei ele. Acho que não, não é não. Só coincidência. Você entra aqui. E vai precisar dos itens pra entrar, bem no portal, beleza. Aí você vai lá pra Terceixo e Noto. Demoida cresce não, mas eu decorei. Terceixo e Noto. E beleza, para ir no Nugget, vocês não podem seguir, né, porque aqui é Located Zone. Vocês podem entrar e vão entrar. Não, não era no meio não, idiota. Calma aí. Beleza, agora não vou fazer burrada e entrar no meio de novo não. Tem que entrar aqui. E para você também tem que matar os 50 Macai, né, que eu já matei aqui. 50 Macai e pá. Esses bichos é chato demais esses Macai. Calma aí. Tem que fazer uns trajetos bem loucos aqui para poder ir no lugar dos outros. Nossa. Calma aí, eu tô perdido aqui. Tô que nem os outros. Tô perdido. Calma aí. Olha o Dark Bomb que eu consegui conseguir. Eeeeee. Aqui, eu acho que agora é. Eu vim aqui pra cima. Não, aqui não. Aqui da tabela. É... Eu vou defender. Aqui ou aqui? Tô perdido. Mal eu. Ai, aqui. Já vem. Aí vem aqui. Ô Macai, sim. Saca não. E vem pra cá. Finalmente eu consegui. Beleza. Depois de chegar nessa parte aqui, aí vai ter uns números aí para você poder ir no Nugget e outros personagens também que eu vou ter que mostrar. Mas, pai, no Nugget, eu vou deixar um número aí na tela pra você ver aqui embaixo. É... Dois. Três. Dois de novo. Três. Três. Um. Um. Aí chegou no Nugget. E aqui você não pode se mover. Senão ele vai te acertar e fazer você cair ou você não vai falecer. A não ser que você esteja de Gift of Forest, né? De Gift. De Gift. De Gift. Bom, pra liberar as castes, pessoal, você tem que fazer as castes usando a Luffy lá em Barragem Slayer. Beleza. Aquele cara que tem uma chamada de dragão. Dragão Slayer lá. Faz as castes dele pra liberar. Caso não venha liberar. Bom. Aqui vocês podem encontrar. Deixa eu ver. Posso parar enganado, mas eu acho que é aqui. É aqui mesmo. Aqui. To get out. Aí tem Zostugat. Requer um Identified 3. Eu não tenho nada. Já completei uma vez. Nunca mais vou completar se tem na vida. Do check. Do check. E requer vários itens que vocês podem ver. E também dropa vários. O bunker vai poder escolher o item que quer dropar. Ó. Angodla. Espada do mal lá pelo mundo quer. A Warlord. A armadura mais legal. A Argenia. A Color. A Dimensional. Aquela lá. Aquela lá. Aquela lá que eu não sei o que eu vou explicar. A Silver Find. Assim. Que é a espada do... 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 Que quer atacar vocês. A 괜찮al Warclay. E tem Nougat Armor. Não gosto não dela. Ih. Tem a Nougat Armor também. Beleza. Só fazer essa Quest aqui. Usar esse ânde de itens aqui. Primeiramente. Vou mostrar aqui uma Quest. Que dá para fazer sendo Free. E a outra Quest. Você será particularizar como você. Tipo. Bola ler. Você sendo membro ou usando correspondence. Beleza? Bom. Pra pegar o... Deixa eu pegar agora. Tá entendinho. Que todos os itens aqui dropa da cast. Deixa eu ver. É menos o Totten. E o Nugget Run 2. Porque ele é temporário. Aí deixa a polícia. Aí dropa todos os itens aqui. Menos o Nugget Run e o Totten of Nugget. Que é a cast do Supply Stone Spin The Wheel of Chance. Esse nome gigante aí mesmo. Acho que aqui no Shopping tem o pet do Nugget. Não sei se aqui tem o pet do Nugget que é a cast. Olha o cara que é a cast aqui. Olha a Voucher of... Voucher of Chance. Tá. Deixa eu entrar lá. Aqui ó. Supply to Spin The Wheel of Chance. Você pega ela dessa maneira aqui. Vindo no pet. Gente eu acabei de descobrir isso. Eu ia lá no cara lá. Mas beleza. Assim você pega essa cast. E também tem a maneira de você ir lá no cara lá. Deixa eu mostrar aqui. Vou ter um truque pra você deixar a cast na tela. Eu vou ensinar quando eu for no cara ali. Que é esse maneiro. Aí o Nugget vai me atacar. Eu esqueci. Mata logo. Eu não vi. Eu voltei aqui no início aqui. Onde você vai entrar nas rooms. E para outro lugar que pegar a cast lá né. É nos bichinhos lá. Vou mostrar. Você vai indo dois. Três. Dois. Três. De novo. Um. E três. Você vai encontrar as irmãs. A 2021. Até a próxima. Tem algum nome. Dois. Vai andar aqui. No lugar secreto. Vai encontrar aqui. O Swindle Bill. Que vem aqui. Will. Will. E vai ter a cast aqui. O Supply. Tem Spin the Will of Time. E é assim. É a mesma coisa do outro lado. É o mesmo jeito. Ele coberta mesmo jeito. Beleza. Mas lá que a gente vai falar é mais fácil, não tem tanto fácil, tem que escolher. Se caso você não esteja usando o lembol, tem um truque para deixar a cast na tela. Não precisar vir aqui toda hora. Você pega qualquer item seu, recomendo o item de AC para não deletar ele sem querer. Vem aqui para deletar, com a cast selecionada na tela. Aí você pode sair do join que você aquece, porque a cast não vai sair da tela, beleza? Você vai na barra joinha cheirão para completar essa cast aqui. Vou tentar completar uma vez. A cast ainda está na tela. E aqui para você liberar o E-Sherion, você tem que completar a saga de mob, beleza? Aí é só você matar o E-Sherion aqui até completar a cast. Até dropar o realm dele. Vou tentar completar uma vez aqui, beleza? Desisto, deixa quieto. É só se dropar o E-Sherion o realm, beleza? Aí você vai completar a cast. E aqui, como vocês podem ver, eu vou dropar os itens, olha. O Diamanta de Nuts, o Dark Crystal Charge, o Time Tadim. Um Identify de 13, é um dos mais difíceis. E o item dos itens, o Ghost of Nuts não membro. Esse aqui é o mais difícil de tudo, é um por cento de chance. Muito chato mesmo. O que mais aqui? E vai sempre dropar um Identify de 13 e esse martelo aqui. Mas também não importa não. Caso você quiser usar o LeBot, você pode ver essa cast aqui, né? Com aquela barrinha branca lá, sabe? Embaixo do LeBot. Não sei se você nem tá com ele aqui pra mostrar não. Vocês vão enxergar. Seleciona lá o que tá com o nome da cast. Supply Street in the Will of Chance. Aí você vai completar a cast. Beleza? É só dar com esse... Vou dar com esse... Vou contar o nome que é certo. Beleza. Esse aqui vai dropar a maioria dos itens aqui. Tem outra cast que é a do LeBot lá. Vai que ela é só pra menina. A gente comprou o Pet. Mas caso você queira fazer ela também, eu não vou mostrar ela aqui. Porque... Vem cá. Não tá dando pra mostrar aqui não. Porque eu tenho que ser menina pra pegar ela. Então caso você queira ver aí. Se a caça do LeBot lá é o mesmo lugar. Onde já... Supply Street in the Will of Chance. Se a caça da mana golem. Que vai fazer automaticamente. Beleza? Se a Maria conhece ela. Ela dá mais passos de off-nougat. Então. O Totem of Nougat. Nós temos que ir lá no Nougat também. Que outra maneira de conseguir o Totem of Nougat. Barragões. Cidadão. Gente. Voltei aqui no Nougat. Se vim aqui encontrar. Vai ter essa cast aqui também ó. Totem of Nougat. Essa cast aqui irá dropar. O Totem of Nougat. Óbvio né. Que é o Totem of Nougat. Que é um dos itens que vai dropar. Esse aqui também dropa na cast lá. Do mana golem né. Só que é bem caro. É bem difícil dropar. Então. É melhor você fazer aqui. Esse não tá esse. Essence of Nougat. E um. Lister time of Nougat. Que eu tô aceitando essa. Não vou completar. E gente. Tem um maníaco me seguindo aqui. Tem um maníaco me seguindo. Eles sabem que eu tô gravando. Olha só. E beleza. Pra você ir. Morrer aqui. Porque é necessário né. Eu tenho que voltar. E eu tenho que falecer. Bom. Pra dropar o Essence of Nougat. Você vai ter que ficar matando esses. Maikai aqui. Vou tentar dropar um. Pelo menos aqui. Mas é um saco. Pra dropar gente. Demora pegar. Top em off Nougat. Eu preciso de 3. Só vai estar aqui. Aqui não. Vou tentar dropar o mesmo. Aqui. Conseguir dropar um. Essence of Nougat. Não tem que fazer. Eu não aceitar mesmo. Eu não queria mesmo. Bom. Matando eles. Que vai dropar o item. Agora. É o. Agora. É um saco. Encontrar o bicho. Pessoal. Voltando nessa parte aqui. O. 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 Dark Element. Shadow Dark Element. Eu não sei. Vou lembrar não. Nome não. Você tem que vir aqui. No mesmo lugar. Onde vai o Nougat. Vai em 2. Aí. Você vai em 3. 2. 3. E 2. De novo. Aí. Você vai encontrar. O. Tem muito Dark aqui. Sabe. Menos Humanistas. Esse canal. É o que te agradecer. Você é louco. Em cachorreira. Assim. As meninas. Não aguenta. Beleza. Tem que matar. O. Tainter Elemental. Vou matar ele aqui. Vou dar um LOL aqui. Aí. Beleza. Assim que conta esse bicho. Demorei a descobrir. Não. Demorei a descobrir esse bicho. Demora porque eu vou cortar o vídeo mesmo. E aí. Depois disso tudo. Você vai. Quem tá me batendo. Fiz nada com você. Só te matei. Não. E o outro. Faz bater na mesa. Não vou acabar quebrando os próximos. Mas. Agora. Você vai pegar outra maneira. De pegar também os. Tá em pedinho. É. Tá em pedinho. Você vem aqui no seu. Book of Lore. Você vem aqui em Embed. Você vai clicar aqui em Embed de novo. Tá clicando aqui pro lado. Calma aí. Até encontrar. O ativamento de 500 aces. Nem isso eu tenho. Você vai em Shopping. E não precisa comprar. Você vai clicar aqui na espada. E vai abrir umas cast aqui. E aí. Tem essa cast aqui. Do. Cube. Do. Cube. Cube. Rei. Regente. Cube regente aqui. E do bone dust. Esse aqui ó. Para completar. Requer 25 bone dust. Você vai pegar eles agora. Pegar duas de uma vez aqui. Vou completar esse aqui. Vou usar o. O bug aqui. Para. Não tirar esse tempo. Tem que ir lá no book de novo. Para completar o do bone dust. Tem que pegar bone dust. E bone dust. Pegue em Barra Join. Battle Under B. Beleza. Você vai lá em Battle Under B. E é só matar esses. Esses. Bichos aqui. Deixa eu ver. Se eu matar. Como vocês verem. Ele dropa o bone dust. Do. 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 Do Daisy Favor. É mais monst Quero. Aqui ó. Bonny revenir. Deuce. B Donalduce. Desca é Poeira de Ouro. Caramba. Não tô colocando. Poeira de Ouro. Droста." Vai ter ali. Faz todo sentido. Apenas eu vou traduzir isso aí. Descap. 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 Não tem que ver o que significa. Mas tanto faz. E aí ele vai colocar 0 vai com 25. na cast do exeiro, da Supply to Spin, The Will of Chains, eu falo rápido aí, bola e o Cube, gente, você tem que dropar os Cubes, os Cubes se dropa em barra, join, boxe, né, é, boxe, já tem uns mobs, um troll, sei lá, esses bichos aqui, não sei o que desgana isso não, você mata esse que vai dropar o Cube, não sei se o Cube só acumula 50, não sei, deixa eu dar um teste, deixa eu deletar um aqui, ô lavaste, beleza, deixa eu deletar um Cube aqui, ajuda bastante, cuidado pra não sair da sala aqui, pra não sair a Cat, ae, Cube, só acumula 50, beleza, bugar de novo aqui, quer dar, não quero essa Cat sair da tela não, aí você vai pegar os 25 e depois você vai em barra e, como é que é o nome mesmo, deixa eu explorar, tem que ir no mapa, calma aí, aqui é em Northlands, beleza galera, Northlands, eu to esqueci, ah, o bicho tava ali, tem que matar o, 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 o obrigado, cê, cê, cê sou humano aí, oh, amigo, coração e alma, cê que quer esse bicho não, tem que matar o, 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 o bicho de neve aí, quer ver, nossa, só tem esse gigante aqui, o gigante não quer não, é, 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 é o golem. Pronto, aí vai dropar o Ice Cube, vem pro Ice Cube, mano, não importa o nome não, ah, vai dropar do, do, do boneco de neve que é, Ice Cube. Aí você completa a Cache e dropa o Titan Team, essa é a maneira de dropar o Titan Team aí, maneiro se você quiser. E agora eu vou explicar um Diamond, o Diamond vai requerir o evento de Heavy War. Aí você vai lá em Barrajão Heavy War, o evento Heavy War ainda tá lá, eu falei muito Heavy War. Aqui você vem aqui no Clank, para fazer a Cache, eu acho que até aceitar a Cache né, não vou poder aceitar. Tá precisado Unidentified 13, que vai dropar na Cache lá do Exe, do Supply, Speed e Wheel of Chase. Ou do Monagone também. Apesar dele da cobertar essa Cache, eu já fiz o vídeo completo de todas as Caches desses locais de dinheiro, do Vogt aqui e do Clank. Vou deixar o link na tela, caso vocês queiram ver. Mas vou explicar a Cache no Legion, porque ela é melhor, tá. Vou explicar essa aqui não, porque eu só dropa 2. Essa aqui dropa 5, mas as vezes dropa, as vezes não dropa, mas dropa. O importante é que dropa. E vou ensinar a fazer ela, depois de aceitar a Cache, caso no caso eu não posso, porque não tem o item. Você vai em Barra, Join, Evil War, Nub. Nub, só Nub, eu ia falar Nub, então eu só Nub. Nub. Aqui você vai ter que ir lá no final de tudo. Você vem aqui, você vai pra cá. Você vem pra cá de aqui, pra cá de aqui. E vem pra esse lado de cá. Acho que é água gente. Não sei. Tem um Blade Master aqui. E agora é só seguir em frente. Pronto. Aí você entra nesse portal aqui. Mola esse sol aqui. Essa cota do sol. E pra completar a Cache, você vai ter que precisar. Vai precisar de... Nub. 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 Mas... Só vai dropar se você tiver Cache aceitada. No meu caso eu não pude aceitar. E aí então eu não vou poder... Não vai dropar pra mim. Mas dropou o Nub, eu te aprovo. Dropada aí. O Bicho do Day. O Bicho do Day. Deixa eu matar esses aqui também. Deixa eu dropar um Bicho. Um Arche Fend Favor. Arche Fend Favor. Mas o Lycan Tonga lá. Alguma coisa assim. Só vai dropar se você tiver Cache aceita. Beleza? O Bicho não vai... Não agredindo aqui? Vou sair. Beleza. Aí você vai dropar. Quando você completar, vai dropar 5 Diamond. Pode dropar e pode não dropar. Ad Legion Torque 5 Diamond. Né? É... Uma... Uma beleza. Tá bom. Beleza. E... Diamonde. O que que falta? E também tem o Dark Crystal Shard. Que também tem uma Cache que faz ele mais rápido. Vou mostrar aí a pra vocês. Acho que vai ser a última que eu vou mostrar nesse vídeo. O Cache tá muito grande aqui já. Então vamos voltar lá pro Nugget. Chegamos no Nugget. Bom, as Cache já do Cubis e do Boneduce. Que dropou o time Tedinho. Também pode ser encontrado aqui ó. Mas aquele jeito ele é mais fácil. Beleza? Agora o do Dark Crystal Shard. É esse aqui. É Sense of Defeat Regen. 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 Ruim. Se eu falo ruim demais. Tá precisado de matar os 50 Makais né. Aqui. Mata os Makais. Só que é o Makai né. Rescrito roxo lá. Não sei que engano aquele lá não. Mas Makai no Yu Yu Hakusho é o mundo dos Yokai lá. Beleza. Beleza. Não sei o que é. Só precisar do Esherion Chain. Dropado do Esherion. Odokuro Tuffy. Odokuro Tuffy. Dropado do Odokuro. Stranding of Fats here. Aspera Fang. Descrito. Tudo o que precisa pra ir pro Nugget. Mais um Tibi 100. Mas eu vou ter que mostrar ele né. Bom. Vamos começar aí com o Esherion. O Esherion. O Esherion Chain Drop aqui. Do Esherion. Esse cara aqui. Beleza. Gente. Olha os bugs. Por que que o Vett tá aqui. Cê é louco. Bugou. Olha só. Esse bug que só se vê aqui mesmo. No canal do THD. É o canal dos bugs. Olha cá. Gente. Que que houve com o Vett. Olha só. Um bug ao vivo. Aqui no canal do THD. Traz vídeos. É nóis. Nossa. Deixa esses bugs pra lá né. É. Os bugs. Bom gente. O que que eu quero mostrar aqui. Que tá aí no bug do Vett. É que a Cash pra pegar o Dark Crystal Charge. Também está na espadinha lá né. Podem ver aqui. Tá aqui. O Stranding of Vett Ares. É o cabelinho do Vett. Cê vai dar uma espadinha lá né. O cabelinho do Vett. Aqui em Stallugby. A gente completa. Ah. Se você puder ir no local. Completa a saga. A saga do Chaos Lorde. Do local. Não sei que aí. Beleza. Que não vai dar pra esse aí. Fiquei completado né. Isso aí. Ah. Pode até dropar dois. Se quiser. Se quiser. Se der sorte né. Se quiser. Não queria toda hora. Beleza. O próximo aqui. Bom aqui em Yokai Wars. Só tem que matar. O Odokuro Head. A Head. A cabeça do Odokuro. Que é o. Que é os bestos. O cara falou comigo que oi. Então vai matar até dropar. O item. Odokuro Tuffy. Beleza. Agora arrumar a Arkara. Embarra. Feri. Feri Dale. Não. Só matar a Arkara. Até dropar a Arkara. Esse bicho é muito forte. Vocês podem ver aqui ó. Nem tive que dar um hit pra matar ele não. Muito forte. E qual que falta agora. Solta. Agora só o Tube ensina. Bom. Para ir na Hydra. Só quero chegar na. Nossa. Olha só. Boa na hora que eu to falando da Hydra. O cara que falou. Tem que ir na Hydra. Tem que completar a saga de Modus. Cara. Quando você cai na Hydra. Tem que completar a saga de Modus. Aí vai liberar umas galera aqui. Igual essa. Essa safada. Parece que eu falo. Essa safada. Beleza. Vai liberar a safada aqui. Aí você vai clicar em. De Hydra. Vai completar a saga. Beleza. Perguntando. Eu não consigo ir lá mexendo. Eu consigo ir na Hydra. A fadinha não aparece lá. É porque você não completou. Então completa. Aí você clica em. De Hydra. E você vai para a join Hydra. Espera. Eu vou para a Hydra aqui. Aí você mata as Hydra. As Hydra é muito forte. As 3. Olha o seu. Aí vai dropar o Hydra esquerdo. Só que eu já tenho. Aí agora. É o. O boss dos bosses. O boss mais bozado dos bosses. O boss dos bosses. O boss que fica mais forte. Quando está morrendo. Eu falo que. O cara está morrendo. Fica mais forte. É. É sempre assim. E aí. Eu vou matar ele aqui. Ele é um saco. Eu vou matar ele. Mas para você poder ir. Ele tem que ter completado a saga. Então completa a saga. Pelo amor de Deus. Beleza. Vamos matar ele uma vez. Vambora. Faleceu. Bom. Pessoal. Se puderam ver aqui. Geral. Faleceu. Faleceu. Bom. Ninguém conseguiu matar o Tibisenas. Não. Não ligo não. Você tem que matar ele. Até dropar o Tibisenas. Chain. Né. Eu não vou dropar não. Deixa o Tibisenas para lá. Ele que se dane. E aí. Você completa a cast. Você vai dropar um. Não dá aqui só. Vamos tentar. Eu sou. Tentador. Tentador. Não. Tentador. Não. É que fala mesmo. Eu sou. Esqueci a palavra. Maravilha. Ah. Não importa. Vamos lá. Vamos matar ele. Tentador. Boa. Dark Blood. É uma boa hora para dar o Cracking Sky. E dar um 40k. Para nos ajudar aí. Se puder aí. Fico muito agradecido. Faleceu. Tentador. 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 Vai. Um pouco de towers. Um pouco de What, É sabemos nenhuma mesma. Conseguimos! Matamos ele aí, dropou o Tibicenas Chen. Matamos o Tibicenas Chen aí, o boss dos bosses. Quando ele não vê o bicho, não é brincadeira não. Opa, aqui. Não precisa do Nougat mais não, né? A gente já mostrei, aquilo lá, aquilo lá também é, beleza. Também tem, também tem esse bot aqui também no LeBot. Vai estar escrito, o bot lá vai estar escrito, vai estar escrito, vai estar escrito Dark Crystal Charge. Beleza! Esses cartas lá, se vocês quiserem usar lá. Aí vocês vão em turn. É, vai dar pra lá o Dark pessoal atrás, ó. Vamos, pessoal, aqui, Barragem Underworld. Eu não consigo ir pra minha cabeça esquecendo, é o Nougat Honey 2. Ele só vai dropar se você tiver com a cast aceitada, beleza? E pra dropar ele, vai ter que matar o Undead Bruiser. Nougat Honey 2, né? Os dois, né? Tenta, né? Nougat Honey tem o 4, tem o 2... Só vi uns dois, né? Beleza. Aí você tem que matar o Undead Bruiser com a cast aceitada. Jugernite, a Items of Nugget, pra dropar, beleza? Vou pegar ele por último, né? Daqui a temporário. Tem temporário ao Zito que fica aqui, beleza? E aqui, ó, 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 esses troços aqui. Aí é só matar esse carinha aqui. O carinha que mora logo ali. Aí você matou. Aí vai dando papo. Mas primeiro não vai dando papo. Então vamos colocar a cast aceitada. E aí... 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 Entonces. E aí... Pessoal, Regaleado. Agora que então... Aí você vai poder escolher o ícone que fica daocais. Né? Então, vofo. Seосьimismo vídeo aí. Espero que você tenha gostado aí, né? Um maníaco aí... Eu poço até o final aí, né? Então, na metade, ficou até o final. Dark Bomb, desde início até o final aí. E agradeço a vocês pela participação do vídeo, vou tentar enviar hoje que é segunda, não sei se tem coisa para fazer hoje, não sei se eu vou sair, talvez eu possa sair porque eu tenho que comprar um negócio aí, um impressor, é isso aí, mas é, espero que tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida deixe de comentar aí, assim que eu ver, eu vou responder aí, e pessoal, falou, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho